Como que era a sua escola lá, quando você estudava? Em que sentido? Como que era a educação? A educação. Não, a educação é um lixo, aquela educação. Eles ensinam a repetir, sabe? Consignas, lemas. E a obedecer. Então, eu não podia discordar da professora, senão eu começava a me chamar de contra-revolucionária. Tem uma história que me marcou muito. Quando eu era criança, eu tinha uns seis anos, sete anos, e eu me neguei a dar dinheiro para a MTT, que era um negócio que todo mês a gente tinha que dar um dinheiro simbólico, que é para caso de invasão. A gente, tipo, dou esse dinheiro para eles terem esse dinheiro em caso de invasão, para o TG Cuba, enfim. E aí eu não quis dar, eu não queria dar, porque eu queria comprar, não lembro se era bala, uma pizza, alguma coisa assim. E aí eu falei para a professora, não quero dar, hein? E a professora pegou os alunos e começou a falar, falou assim, chamem elas de contra-revolucionária. E começaram a gritar no meio da sala, é contra-revolucionária, a sua é contra-revolucionária. Eu não tinha nem oito anos de idade na época. Então você não pode discordar de nada. Que educação é essa que você não aprende a pensar? E os livros é tudo de marxismo. Tudo de marxismo, tudo de enaltecendo o Fidel, a revolução, é só isso. Imagens de Che Guevara por todas as partes, imagens de Fidel, o imperialismo yanque, malvado, quer nos atacar, temos que estar preparados. É isso, essa paranoia, a gente cresce paranoico, né? É só isso que a gente aprende na nossa escola sem Cuba. E as outras, as crianças acabam alienadas, né? Exatamente. E a qualidade também caiu muito, porque os professores, muitos não são mais professores. Porque assim, eles preferem ir agora pra área do turismo. Até médicos, médicos que param de exercer a profissão pra ir pra área do turismo, que aí, tipo, ganha coisa de turista. Tem mais liberdade, um pouco mais. O turista deixa dólar, deixa um, entendeu? Um presentinho. E ganha um pouco melhor do que um professor, por exemplo. Você tem acesso a lugares e você pode sair daquela realidade pelo menos pelo momento. Exatamente. Aí ninguém mais quer ser professor essas coisas. Aí muitos não são nem professores. Colocam lá só pra... Você conhece?